Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. A TV Vaqueira hoje está aqui em Serra Talhada. A gente está aqui bem de frente, aqui a Praça Principal e a Catedral de Nossa Senhora da Penha, bem bonita ali no final da praça. Ó gente, aqui é bem o centro da cidade de Serra Talhada, Pernambuco. Vocês estão vendo aqui como é bonito, né? A parte aqui do centro. As lojas já estão abrindo. A gente está viajando com a nossa amiga aqui, o seu Hélio, o Hélio Júnior Transporte. Hoje eu vim aqui resolver uma coisa em Serra Talhada, venho com ele sempre. Ele sai todo dia ali do Pocho Planalto para Serra Talhada e volta de Serra Talhada para Salgueira mais ou menos umas 9 horas da manhã. Então gente, TV Vaqueira aqui direto de Serra Talhada na Praça Principal. É uma praça bonita. Deixa eu mostrar aqui a vocês, só para vocês verem aqui como eu. Olha como é bonito, que lindo. Tchau gente! Tchau gente! Tchau gente! Tchau gente!